Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô num estado que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estados que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Tô bem apaixonadinho Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo, eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra Tô num estado que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estados que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Que bem? Chega, não é PJ Alvin? Bem apaixonadinho Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Ah, mas quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora Ei, será PJ?